Aqui pro telão, porque a gente vai chamar uma matéria aqui desse telão muito linda Você já deve ter visto a história de pessoas que ajudam os outros a troco de nada Mas ajudam, ajudam porque gostam, porque sentem necessidade de ajudar Se sentem bem ajudando alguém E no Bem na Hora de hoje, você vai conhecer a história de um pastor missionário de Rio Preto Que tem feito isso por todo o Brasil e até em outros países Ele conversou com a nossa equipe e falou sobre o trabalho Cansativo às vezes, mas acima de tudo, extremamente gratificante Acompanhe As paredes, na mesa, por todo lado que se olha na sala de Reginaldo O que se vê são registros do trabalho dele de ajudar a outras pessoas A missão dele começou com pequenas ações e gestos de solidariedade ao próximo E foi crescendo, foi ganhando espaço e se deslocando para outros estados E mais tarde, outros países No sertão brasileiro, na floresta amazônica, no Haiti ou no Moçambique, sudeste africano Reginaldo é recebido com festa onde chega Um chamado, creio que tudo começa aí Um chamado de Deus que você acaba relutando às vezes para não conseguir ou não alcançar Mas o principal é isso, creio que a gente tem um chamado para assistir pessoas E amar quem é de longe, quem a gente não conhece Eu creio que só Deus é capaz de fazer isso Então é um chamado de Deus, eu creio Ele é um dos integrantes de um grupo de pessoas que se dedica a melhorar a vida de outras pessoas Seja com doações, construção de uma escola, igreja ou a perfuração de um poço para encontrar água A intenção é fazer da vida do outro um lugar mais digno e humano Primeira vez que eu fui, eu achei que não ia dar para ficar ou para não voltar Eu e minha filha temos uma história parecida Às vezes teria sido melhor, Melissa, não ter conhecido Porque depois que você conhece, você sabe que existe Não tem como você não fazer alguma coisa Então esse tem sido o nosso combustível Estar lá é algo inexplicável Porque você está em outra cultura, em outro país Mas você nota o que? Que ser humano é ser humano em qualquer lugar Em qualquer lugar do mundo Eles vão ter necessidades E vão ter atribuições também Porque é muito comum você chegar Experimentando dar E receber muito também deles Há dez anos, a ação ganhou mais consistência E vem cada vez mais se aprimorando Uma ONG foi criada para dar maior apoio às comunidades Principalmente às crianças É nas escolas que muitos dos beneficiados por este trabalho Fazem a única refeição do dia Por isso, a cada visita a um lugar como este Os missionários sentem-se reabastecidos Na missão de amparar e proteger Ajudar aos mais fracos e necessitados Não é tarefa fácil É preciso tempo, amor e muita dedicação Mas a retribuição para pessoas assim Dinheiro nenhum poderia alcançar Te deixa pensar que você é um pouco importante, né? Mas no fundo, no fundo não é isso Eu acho que o ser humano Precisa olhar um pouco dos lados A gente precisa quebrar um pouco mais de parede, né? E parar de viver apenas o nosso mundo, né? A nossa pessoa, né? O nosso interesse Então, quando nós abrimos um pouco o horizonte E olhar Não somente tão longe como a África Mas olhar ao nosso redor Nós vamos dizer que há pessoas muito necessitadas, Melissa E quando você se sente útil Na verdade, quem recebe é você Sou eu que recebo É a pessoa que dá e que recebe Então, é muito gratificante Eu acho que Você fazer Para alguém Que não pode te responder Né? Vamos dizer Financeiramente Eu acho que é um bem muito grande Mas há uma resposta deles Muito maior do que financeiramente É... Te traz uma paz Um gozo Muito bom no coração É algo que mexe com a gente É algo que Traz para o ser humano algo Que a gente não vive todo dia, né? Então, é gratificante Você ser útil Sabe, Melissa? Um pouco Porque não é muito O que nós fazemos Com esse trabalho Não é muito Mas eu creio que tem alcançado Algumas pessoas E tem dado resultado Elas têm sido gratas Porque alguém está se preocupando com elas Porque alguém está se preocupando com elas Minus Tuve A welcome Minus 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 Minus